Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O assunto desse vídeo será um dos melhores aplicativos da Play Store de 2017. Ele é um aplicativo de inteligência artificial que tem como função resolver inúmeras questões de matemática de maneira fácil e automática. Funciona assim, você tira a foto de uma pergunta e ele automaticamente te dá a resposta como no passe de mágica. Vamos ver como isso funciona na prática. Observe que eu estou tirando a foto de uma equação de primeiro grau e após tirar essa foto, fazer uns ajustes básicos e tocar em pesquisar, o aplicativo vai calcular a resposta e mostrar todas as etapas que foram realizadas até chegar a essa solução. Cara, simplesmente fantástico, né? Espero que você tenha gostado da indicação, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, fique com Deus e como sempre nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.